Chocolândia, o lugar que você encontra tudo o que precisa para adoçar a boca da criançada. Verdade, Kátia. E olha, gente, dia 27 de setembro é Cosme e Damião. Dia 12 de outubro é dia da criança. E tem o Halloween também em seguida, tá bom? E você encontra tudo aqui na Chocolândia. Kátia, vamos falar aqui, ó. Delícia. Trufas, chocolate ao leite da melhor qualidade, 4 por 5 reais. Essas trufas são fabricadas pela Chocolândia. Mas tem caixinhas de bombom também, bem barato. Você quer presentear com chocolate ao leite, é aqui, ó. Tem bala de coco, caseira, maravilhosa. Mas olha, nós temos novidades para o dia da criança, tá bom? Olha que ideia genial. Para gostar de ler, né? Apresentei uma criança com livros, tá bom? Você vai encontrar aqueles livros todos com historinhas maravilhosas aqui. Carioca, temos toda essa parte aqui, olha. Para quem é confeiteiro. Para confeiteiro e confeitaria, você encontra agar agar, você encontra glucose, você encontra corante, essência. Tudo para você confeitar e também aqueles instrumentinhos. Mas olha, tem todos os doces, as balinhas, pirulitos, né? Para você decorar, para você fazer aquele saquinho e presentear as crianças. Cátia, ó, tem o Halloween, olha, que a gente falou. Vamos mostrar aí, Carioca. Uns acessórios, né? Todos aqueles acessórios, tá? Para você fazer a festinha do Halloween. Vamos andando aqui, Carioca, ó. Vamos descer aqui, ó. Tem pipoquinha. Pipoca com 50 unidades, R$ 13,99 a partir do segundo pacote, ó. As melhores marcas, né, Nunes? Tudo, tem tudo aqui para você montar aquele presente para o dia da criança, tá bom? E para o Cosme e o Damião também, né? Aqueles doces brancos todos. Ó, Carioca, tem suspiro, ó, Maria Mole, né? Tudo aqui que você encontra para você preparar o seu presentinho para o dia da criança, tá? São 10 endereços. Nós estamos aqui na loja Matriz, né? Que é na rua Silva Bueno, número 2040. Aqui também, Cátia, voltaram as aulas, viu? Vem fazer as suas inscrições. Faça a sua inscrição com uma semana de antecedência para a gente preservar o seu lugar com toda a segurança, tá bom? Para você aprender a transformar alimentos. Verdade, ganhar dinheiro até 300% de lucro. Chocolândia!